E foi assim que a vida da Ana virou em seguida. A brincadeira é para obter informações. A única coisa que eu não curti muito desse jogo é a parte dos controles. Fico muito perdido, na moral. Mal tomado. Essas pessoas ligaram em uma graça. Mal tomado e depois acharam que estavam procurando. Mal tomado. Primeiro preciso investigar e criar as condições. Beleza. Pessoas, lugares, tá. Eu vendi os adesivos, né? Fui burro pra caralho. Mal tomado, mas lá vamos nós. Tô precisando muito... Cara, foi mal, mas é a vida. Preciso muito parar. Não é parar? Parar com o que, mano? Ah, não é da sua conta. Se for parar de fumar, acho que eu conheço alguns fatos que podem te ajudar. Tá mal. É, tá. Mal, não vai fazer. Pode demandar. Mata os neurônios, mata as células apunão, mata a gatinha. Bom, vamos lá, né? Mata os neurônios. Mata os neurônios. Ouvi dizer que a fumaça sobe pelo seu nariz, chega até o seu cérebro e faz tipo pul-pul. Pul-pul. É, com base na minha pesquisa científica, aí sim. Bom saber. Talvez a gente se encontre por aí. Muita saúde pra você. Valeu pra você também, né? Será que tem como entrar já no loja? Não. Cara, não achei nada, hein? Será que dá pra pegar alguma coisa, aquela maleta ali? Ó, um colar de plástico, que chique. Será que dá pra vestir? Caralho. Tá, então vamos lá, né? Tiraram meu saco de arroz. Ah, vamos nessa. Espera aí. O que eu tô fazendo? Precisamos de 78... Nossa, 78 platas para o bilhete do trem. E você vai anotar isso no seu caderno? Tô escrevendo, tô escrevendo. Lembre-se, se pegarem, arranjem um disfarce e continuem os golpes. Mas as pessoas conversam, então mesmo com um disfarce e se te pegarem três vezes... Bom, não deixe de pegarem três vezes. Como se fosse me pegar três vezes. Ah, tá. Consigo 78 pratas para os nossos bilhetes de trem. E depois poderemos comemorar. Ok. Beleza, aí eu me viro. Ah, vai ter que virar. É, vai ter que se virar mesmo. Tenho que fazer umas ligações para preparar as coisas para as vagâncias. Me encontre se precisar de mim. Beleza, mano. Tá. Árvore de plástico e uma de... Que música. Que estranho. Caralho, tá vazando óleo desse ônibus aí. Agora não tem mais volta, né? Mancha de óleo. Oi, passarinho. As gaviotas e as... As gaviotas. As vigaristas do céu. Pois é. Roubando comida na cara dura. Última parada. Molto é o melhor. Tentar arranjar os bilhetes de trem agora. Legal, mas uma... Mala abandonada tem um caderninho com três números. Provavelmente consigo descobrir a conexão, né? O primeiro número é... Seis. O segundo número é... Quatro. E o terceiro número é... Nove. É, nove. E... E aí, abriu o caralho? O chute? Ah, deve ser meu dia de sorte. Vamos ver o que temos aqui. E aí, tem dinheiro aqui. Mas vou deixar as coisas da moça. É melhor eu sair daqui antes que o dono volte. Caralho. Todas as senhas, elas são... Peraí, como é que é? Feito. Todas as senhas, elas são... Dois... Seis, dois, nove. Ah, ela vai pegar um ônibus. Tadinha, mano. Porra. Me faz me sentir mal, sabe? Eu achei que eu ia errar. Isso eu ia filtrar uma vez. Quem é você, garota? Opa, é a moeira. Quem é você? Se veio atrás daquele... Burbles, acabaram em cinco minutos. Ah, droga. Eu vou ter que comprar outra coisa, então. Boa ideia. Olha, eu tô de olho em você. É melhor você não aprontar nada. Caralho, mas eu não fiz nada. Tenho que continuar alerta. Mas tô com foco. Beleza, eu te compro alguma coisa. Opa, e aí, fantasma? Ah, cadê? O shopping tá... Que tal começamos procurando daqueles... Tais de burbles? O que que é isso? Ah, não falou nada. Que bosta. Lindo e pitoresco. Centro de Ponsdall. Ah, lá, não vai lá. Ah, a tala chuta. Ué, como que eu consegui cinco pratos? Ué? Caralho. Ah, tá. Um coco. Um coco, viu? Minha fúria adolescente dá resultados. Pou. E aí, bro? O som relaxante... O som relaxante da ponte é extremamente... É exatamente onde eu quero passar o meu aniversário. Beleza. Amanda, querida. Eu sei que você quer, mas todos eles sumiram. Eu quero um bobo, eu quero... Ah, entendi. Então se eu conseguir o negócio... Amanda, pare de chorar, por favor. Já conversamos sobre como é difícil pro papai dizer não quando ele vê as lágrimas. Ué, mas como... Não consigo dizer não se você brilhar um berreiro. Saquei, beleza. Falou mais uma coisa? Olha o comediante. E aí, você já parou pra pensar que não... Não, não é isso. Beleza. O que eu peguei? Deixa o tampinho. Eu não sei. Eu não vou te roubar não, cara. Você é legal. Ah, você já parou. Vamos lá. Vamos ver o que você quer. O que? Peraí pra pensar o que? Não, está tentando mais as piadas? Ah, você não sabe. Ah, é você de novo. Bem, vengança está cada vez mais perto. E eu acho que não estou conseguindo montar uma apresentação decente. Você pode me dizer se isso é engraçado? Ah, eu estou meio... Você já parou pra pensar que as mulheres dirigem do lado direito da rua e os homens do lado esquerdo? Não. Hã? É... Aí eu estou pensando em dizer... Xabadildo. Não. Xabadidu. Xabadidu. Nos fins para as pessoas saberem que a piada quebrou. Acabou. Incentivar, ser dura mais justa, ser má. Mano, eu acho que se você mentir... Tipo, ah não, vai lá, você está bom. Então, às vezes é pior que você chegar e falar a verdade. Sabe, é muito melhor mesmo. Eu acho que precisa de alterações, pra ser sincera. O que? Pra começar, a premissa não faz sentido, porque todo mundo dirige do mesmo lado da rua. Tá, lógico, entendi. Mas o que eu estou tentando fazer é comentar as pequenas diferenças que nos dividem da sociedade. Gênero ou infrações de trânsito. Talvez não seja o melhor jeito de se fazer isso. Tá bom. Tá bom, vou tentar de novo. Espero te encontrar de novo. Não sei qual é o motivo, mas me sinto mais... Engraçado sempre que conversamos. Como eu te falei, é melhor você falar a verdade pro cara. Porque eu tenho que discutir assim. Nem sei quantos minutos deu ainda de gravação. Aqui é a loja dos brinquedos, né? Caralho, tá sempre andando. Olha, cara, ele demora pra aparecer o botão. Aê, sete dólares. Como desses elásticos de cabelo, como desses elásticos de cabelo valorizam mais? Ah, não sei. O que você falou, cara? Por eu tirar os relatos, os retratos novos vão me levar a sério como autor. E a cara da pipoca? Pipoca, pipoca, comprem. Vamos lá, né? Oi, a tupa do milho, como manteiga dupla, crispe e queijo. Hormitons tá em promoção. Eu quero pipoca. Eu quero, vamos lá, vai. São cinco tatas. Ai, cinco pretas, tudo isso? Não sou eu quem decide os preços. Tá bom. Prontinho, tuba... Esse nome estranho. Esse é o seu pedido de cibra da nossa guarda, mas ela ainda não veio almoçar. Ela deve estar ocupada a proteger no shopping de ladrões e fanáticos por borbols. Enfim, tenha um ótimo dia. Ai, errei. Fantasias são como extensão da sua alma, é verdade. Dependendo da fantasia que você tenha. Não, não, não. Não preciso mais de elástico de cabelo. Cara, se eu conseguir um elástico de cabelo, será que eu consigo? Tá, mas vamos lá, né? Nossa, que forma. Mas eu ainda tenho tempo para parar. Ah, você de novo. É, dar pipoca. Mas vamos lá, né? Eu queria... É... Eu queria pipoca doce, mas me deram isso. Quer? Eles me deram um tubo de milho com manteiga dupla, crispe, de queijo e... Orbe... Orbe? Beats? Tando de ombros adolescente. Ah, tá. Bom, valeu, garota. Vai me ajudar a lidar com os meus... Com umas buracacias. Se tiver mais comida que não quiser, quando eu estiver no meu intervalo, minha porta está aberta. Caralho. Consegui dinheiro mesmo? Caralho, já tem quase todo o dinheiro. E aí, gente, eu acho que o vídeo vai ficando por aqui. Registrar, tá bom. Eu acho que o vídeo vai ficando por aqui mesmo, porque... Eu acho que já fez bastante coisa. Fantasia... Cara, eu tenho que tentar conseguir comprar o tal do Bubble. Ó, porra. Então tá, gente. Valeu, falou. E até... Até mais. Dá like!